Falsas ameaças às escolas causam preocupação aos pais e alunos. Quarto acusado em latrocínio é preso por guardas civis municipais. Policiais militares localizaram estufa com plantação de maconha em residência. Notícias de Quarta, deste dia 20 de março de 2019, está começando. E nós começamos esta edição com uma reportagem sobre as falsas ameaças feitas pelas redes sociais que têm prejudicado a rotina nas escolas de salto. Acompanhe a reportagem. Falsas ameaças distribuídas em redes sociais envolvendo duas escolas de salto têm tornado a rotina de estudantes, funcionários e de pais de alunos agitada nos últimos dias. A direção da POSP afirma que esses boatos apenas atrapalham a rotina escolar. Vereadores e pais têm procurado a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para pedir o envio de viaturas às escolas, como Alcaíque e Leonor Fernandes da Silva, dentre outras. Os casos de falsas ameaças estão sendo investigados e seus autores poderão ser autuados e punidos conforme a lei. No último sábado, guardas civis municipais prenderam o quarto e último acusado de envolvimento em um latrocínio ocorrido há mais de um ano. Veja as imagens. O quarto e último acusado de participar de um roubo seguido de morte do funcionário de uma empresa, Anderson Terto de Souza, 30 anos, no Distrito Industrial dos Bandeirantes, na região do Jardim Celane, em 9 de janeiro do ano passado, foi preso por guardas civis das rondas ostensivas municipais por volta das 18 horas do último sábado. Evandro Fabiano Cruz, 23 anos, contra o qual havia um mandado de prisão preventiva, foi encontrado na casa da sua família, no Jardim Bandeirantes, pelos GCMs, que haviam recebido uma denúncia anônima. Ele foi levado para a delegacia de polícia e, posteriormente, encaminhado para uma prisão. A equipe de Romulo recebeu informações de que o indivíduo envolvido em um latrocínio pela cidade de Salta, há um tempo atrás, encontrava-se pela residência dos familiares do Jardim Bandeirantes. Dentro da situação, tivemos contato com outra viatura, como estamos foi, fizemos diligência até o local e informando que o indivíduo encontrava-se escondido, e podíamos ver quem identifica ele pela residência. No primeiro momento que ele foi abordado, ele deu o nome de Eduardo, porém, como se tratava de um indivíduo já conhecido daqui, foi dado voz de prisão. Em seguida, ele já admitiu o tratado de um indivíduo do nome Evandro, e admitiu que um envolvido no latrocínio que aconteceu para a cidade, onde foi ceifado a vida de um jovem ministro da cidade. Denúncias levaram policiais militares até uma casa no Jardim Marília, onde foi encontrada uma estufa com mais de 100 pés de maconha. Confira as imagens. Policiais militares da Força Tática encontraram, por volta das 18 horas da última segunda-feira, uma estufa com uma plantação de maconha, que seria do tipo skank, com as sementes modificadas em laboratório e mais forte, no interior de uma casa na rua Bragança e Jardim Marília. PMs chegaram ao local após serem informados pelo Disque Denúncia e depois de receberem outras informações. Mais de 100 pés de maconha, sistema de ventilação e luz e outros objetos foram apreendidos no local. Ninguém foi encontrado no imóvel, que é alugado, e o responsável por todo o material não foi encontrado pela polícia. Nações e São José ficam no 1 a 1 na abertura do Amador B. O secretário de Esportes, Eliana Apolinário de Paula, e os diretores da Liga Desportiva Saltense, realizaram no sábado a abertura do Campeonato Amador B de Salto, no campo Arlindo Bonardi, no Jardim das Nações. Na oportunidade, os dois times, do Nações e do São José, fizeram a partida da estreia, e em meio ao campo castigado pelas chuvas dos dias anteriores, empataram em 1 a 1. A presidente do Cicré de Nossa Terra, que possui uma ampla e moderna agência em salto, na esquina das ruas Doutor Barro Júnior, e 23 de maio, centro, Maura Carrara, presidiu em salto, na última sexta-feira, dia 15, uma Assembleia Geral com centenas de associados da cidade. Na oportunidade, além de mostrar os números da cooperativa em âmbito nacional, e colocar em votação diversos itens da pauta da cooperativa de serviços bancários, Maura elogiou o empreendedorismo dos saltenses, e a força do cooperativismo, que também só cresce em nossa cidade. Câmera de monitoramento flagrou dupla presa por furto de rodas. A Câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial flagrou uma dupla acusada de furtar as rodas com os pneus de carros estacionados na região central da cidade, na manhã de sexta-feira, dia 15. A Câmera de monitoramento de um jesteendedorismo dos 힘 yellows de 0 stops. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os indivíduos foram presos pelos policiais militares após terem as suas imagens e a do veículo que utilizavam, gravadas quando agiam na rua Prudente de Moraes, onde deixaram um dos automóveis com um eixo no chão. Música Mais informações na edição impressa de sábado. Notícias de Quarta fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.